e inscreva-se deixe seu joinha ative o sininho comente e compartilhe você clicou no canal Noemi Funayama sempre com você nos melhores e em todos os momentos gratidão por mil anos Olá pessoal eu sou a Noemi Funayama e esta é mais uma caixa One Box que recebi de suculentas que eu comprei para meu cultivo a pessoa que me vendeu é bem minha amiga já e ela fez uma nova experiência nos envios e eu vou estar passando para vocês tudo o que deu certo e o que pode não dar certo nessa forma de envio ela me enviou também um brinde como de praxe uma Equeveria Valentina não conhecia fiquei muito feliz pelo presente gratidão agora estarei retirando todas elas de dentro dessa caixa e logo em seguida irei abrir uma a uma para que vocês vejam o que ocorreu durante a viagem dessas suculentas até a minha casa levaram-se três dias para que elas chegassem vieram do Paraná e eu moro no interior do estado de São Paulo aqui estão todas as unidades que eu comprei foram cinco suculentas no total mas o brinde que eu recebi a primeira a ser aberta foi o brinde a Equeveria Valentina que veio dentro de um copinho plástico as raízes bem sequinhas muito bem cuidada chegou muito bem a segunda já é essa gila muito bonita também chegou bem as raízes todas perfeitas as pétalas também a terceira é a Blue Mist muito bonita são plantas já em tamanho adulto as raízes chegaram muito bem e todas elas vieram assim dentro dos copos esta outra é a Matiba muito bonita uma planta adulta e agora vou abrir mais uma e todas elas vieram assim em copos né então esta é a experiência que a minha amiga estava fazendo para poder transportar com melhor precisão e qualidade as suculentas então pessoal como eu compro pela internet todas as vezes que chega eu vou filmando para apresentar para a vendedora e no momento que eu iria abrir e apresentar a Silver Strauss ela começou a se desfacelar a Roseli do céu foi pegar a planta olha tirar a planta daqui olha só ó desfacelou e olha Roseli meu Deus acabou com a planta e olha Roseli do céu está super molhada a planta está super molhada a planta olha só caiu tudo então pessoal no momento que chegou que ela se deteriorou assim caindo suas pétalas eu achei que estava afungada mas não ela só estava com excesso de umidade e iria começar a afungar se ficasse mais tempo abafada e a minha amiga é uma profissional de qualidade e de responsabilidade nesse caso ela prontamente devolveu o dinheiro da Equeveria que se desfacelou e sempre ela dá toda assistência necessária para as suas plantas mesmo quando chega até o consumidor final no meu caso então essa planta ela era uma planta muito adulto já com filhotes vocês podem ver é o que ocorreu foi o seguinte a planta teve aí um tempo de frio né a planta já estava bem acumulada de água não suportando a viagem plantadas ficaram assim a gila a gila a valentina a valentina a madiba a blu miste plantei o tronquinho da silver star que estava com essas três mudas e selei o caule com canela para ver se impede né que continue a deterioração do tronco com entrada de fungos até que ele seque totalmente para salvar aí essas três mudinhas quando elas ficarem mais firme porque não estava tomando claridade então estão assim brancas não tem clorofila que nem alguma o substrato eu fiz com isopor carvão e o substrato dá para ver bem aí ó o carvão substrato bolinho e o substrato e o substrato folhinho da silver star coloquei aqui acho que não estava com o miolinho né essa pontinha aqui danificada vamos ver se vai sair alguma brotação A cabeça da Silvistar está aqui, nesse buraquinho. Olha. Coloquei canela. Tem umas escurinhas aqui, que eu vou tirar. E vou deixar elas murcharem bem, para depois plantar. Quando ela estiver estressada, perdido toda a umidade. Aí eu vou depositar sobre o substrato, para ver se enraiza. É uma planta muito linda, porém, não aguentou a viagem. A minha amiga, que eu compro as plantas, é uma pessoa muito profissional. Ela me devolveu o dinheiro. E a gente foi trocando ideia, para melhorar os envios e experiência. E olha pessoal, esse buraquinho veio bem a calhar. Porque por baixo, entra a ventilação, o oxigênio. Se você chegou até aqui, deixe um recadinho para mim. Vai dar certo, que eu saberei que você chegou até o final do vídeo. Beijos. Beijos.